galera veja bem esse risco aqui ó o cliente não quer pintar a porta né a gente não quer pintar a porta aliás as duas portas né essa tá a traseira e a dianteira direita só que para a gente saber se esse risco vai sair ou não e para saber a parte onde a gente vai trabalhar na micropintura temos que estar realizando um lixamento da galera eu vou estar usando aqui ó uma lixa tá 1500 tá até mesmo porque a parte que o de o risco que não vai sair ele vai servir para a gente estar abrasivando né para que você chefe seja feita micropintura tá e galera desse jeito aqui a gente vai nesse lixamento aqui em cima do risco até a outra porta lá tá e aí galera após o lixamento ó onde ficou branco não vai sair de jeito nenhum né tá tá aí tá vendo onde ficou branco não vai sair de jeito nenhum aqui a mesma coisa ó galera eu vou falar uma coisa desde antes que venha me encher o saco nenhuma micropintura fica 100% tá a cicatrizinha vai ficar o melhor que fica são cores sólidas que não tem efeito de cor como você pode ver aqui tem efeito de cor tá bom é isso aqui galera ele é para não pintar a porta inteira amanhã não é possível venda no cautelar tal ó foi pintado o risco aqui tá bom é isso para isso que serve a micropintura quer deixar sem por cento ela é sem por cento vai ficar nunca mais quer melhorar pinta a porta inteira mas no cautelar vai dar lá que a porta foi pintada inteira tá bom aí o cara do que tá comprando não vai saber se é porque o carro foi batido porque que foi tá bom sendo assim vai deixar só o risquinho vai ficar aparecendo muito pouquinho tá bom galera tem muitos vídeos aí galera é de micropintura que é tudo enganoso o cara pega um vídeo mostra lá que fala que ficou 100% nenhuma pintura fica 100% nenhuma o preto fica os noventa por cento os restantes com efeito de cor ficam 60 70% aí na minha concepção tá bom não tá realizando continuidade aqui vamos tá realizando o mascaramento do risco aqui galera lembrando galera que essa micropintura aqui ela vai ser feita com aerógrafo com aerógrafo tá bom não é micropintura para pincel igual cores lisas não tá bom vamos papelar aqui os dois lados ó vamos deixar o mínimo só o risco aparecendo galera ó aqui em cima ó tá aliás embaixo né desculpa vamos fazer aqui em cima ó tem que ficar aparecendo somente o risco tá galera porque é em cima dele que a gente vai trabalhar com aerógrafo tantos que vem alguém perguntar é mas eu sei que quem pipipa papapá um monte de gente chato galera que não agrega nada fica enchendo o saco aí pode ver quem realmente se interessa no vídeo não fica enchendo o saco nesse monte de chato aí e você que é profissional da área aí é você acha que tá errado posta o vídeo vai levar para o seu canal aí vai postar o vídeo do jeito que você acha que funciona porque eu quero mostrar para os meus seguidores que desse jeito aqui funciona assim bom então galera tá aqui né chamar um pouquinho risco aqui em cima também galera ó tem que ser certinho galera senão vai ter problema depois tá na ordem do lixamento e tal e fechar mais o risco depois em cima ficou muito aberto quanto menos você deixar aparecendo risco só o risco melhor é que é menos retrabalho na ordem do lixamento para um polimento então tá aqui galera ó eu vou fechar vou mascarar por cima e mascarar por baixo e lá na outra outra porta aqui vai ser feita a mesma coisa e depois eu eu venho já eu vou explicar para vocês como que é feito o processo de catálise mostrar o processo de mistura da tinta que eu uso tá bom galera tá aqui o aerógrafo que a gente vai usar galera a tinta tem que mandar fazer tá não interessa vai pintar um risco o que vai fazer tem que tirar uma peça e mandar acertar aqui tá o verniz e o catalisador é vocês vão para galera catalisar o verniz conforme tá o fabricante fala na embalagem tá bom depois vocês vão diluir o verniz cinquenta por cento tá bom e depois do que você tiver de produto o que você vai achar que vai usar você vai pegar a tinta e misturar no verniz mais cinquenta por cento da tinta e mistura no verniz para você fazer a aplicação tá bom aqui tá o aerógrafo galera aqui tá a peneirinha galera tem que ser coada a tinta porque o bico do aerógrafo que é muito fino e se tiver sujeira vai atrapalhar tá é ruim de coar ó mas vamos coar ó derramar um pouquinho aqui ó não tem como não essas coisas é acidente de percurso não adianta não vou limpar aqui você vê ó vou pegar aqui ó né vou colocar a tampinha do aerógrafo aqui ó e derrama lembra não tem como não tá bom e fechamos né tudo bonitinho tem que estar limpinho tá galera para a gente poder ir lá jogar tinta galera feito o que eu falei tá aqui o aerógrafo ó a tinta na cor certa ó vamos galera dar uma mãozinha ó do jeito que eu falei tá galera o outro lado cinco minutos galera outra de mão ó é assim mesmo é mas a passada tem que ser de outro jeito não é não é assim mesmo ó o outro cinco minutinhos vamos finalizar com a terceira de mão cinco minutinhos terceira de mão para finalizar a porta e esperar secar fazer o polimento eu tirei o mascaramento então ele fica assim ó agora a gente vai o processo de lixamento tá a gente fazer o polimento eu aconselho vocês galera tem um taquinho assim ó que ele vai pegar aqui ó somente em cima de onde a gente quer lixar aqui eu tô com uma lixa 1500 eu vou iniciar o lixamento tá para a gente poder tá fazendo o polimento tá ó sempre em cima de onde foi feito a massa da tinta tá galera é uma lixadinha básica tá galera só para é só para tirar o excesso tá massa DE POLIR NO länger massaude pulinho número 2 galera tá massa de pulinho número 2 ó é que tava um risco lindo 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 deixa coraçãozinho familia só massa de pulinho número 2 só para vamos lá vamos maquinar galera Franeirinha de microfibra Vamos limpar aqui para mostrar para vocês Mas depois não vai ser feito É só para mostrar como vai ficar o resultado final E vocês vão me falar Deixa nos comentários se é melhor pintar a peça toda Ou vai ser melhor deixar essa marquinha Que vai ficar aqui Vai ser bem que foi pintado o risco Pintou a porta inteira, não é mais nada original Aí só o venhal Então galera Para quem viu como é que estava Aqui Notem que fica um pequeno mapinha Mas pouquinha coisa Mas se ele faz assim Já não vê Se chegar de pertinho Vai ver que o risco está pintado da cor do carro Mas de longe assim O que fica é isso aqui É o risco pintado Da cor do carro Você passa a mão Não sente degrau Mas como é uma pintura com efeito de cor Foi prometido ao cliente Não fica 100% Ele estava ciente Então está aí Resultado final da micropintura Então o que vocês acham? Seria melhor pintar a porta inteira Ou só a micropintura? Deixem nos comentários aí Está vendo? Assim que fica Vocês estavam Viam todo o risco Viam tudo Ficou só um mapinha Como eu falei que sempre fica Não tem como Nem uma micropintura Fica 100% Quando tem efeito de cor Galera Fica menos ainda Fica mais evidente a micropintura Mas é melhor do que pintar a peça inteira Está bom? É isso aí galera Quem gostar Deixa o coraçãozinho aí E me segue Vamos que vamos Fica menos